O que eu tinha falado, eu conheci um rapaz depois, agora, em dezembro, sem falar nomes. Conheci uma pessoa, tava muito bem, acho que tá, porque eu mando mensagem, deve estar assistindo. Tava ficando com essa pessoa, tava bem feliz, eu tava muito bem, tipo, eu revivi, sabe? Quando surge uma chama em você que você fala, gente, eu não lembrava que isso existia, porque quando eu tava com todos aqueles contatos, eu ia dormir tranquilamente, sem pensar em ninguém, tipo, ai, vou dar boa noite, gente, cacete, tenho ninguém pra dar boa noite, vou dormir, linda. Só que aí comecei a ficar com esse rapaz, fiquei alucinada, falei, gente, tem um negócio aqui dentro de mim que eu não lembrava, uma situação boa, e tava sendo recíproco dele, tava sendo muito bom, só que eu tenho aquele medo de me entregar totalmente. Eu saía três vezes com a pessoa e não saía mais, então eu cortava a relação, porque uma hora alguém gosta, ou é ele ou é eu, ou alguém se ferra. Então aí eu não saía mais, e com ele não, eu saía quarta, saía quinta, três meses. E o que que ele tinha? Viajei. Ah, viajou ainda? Loucura, ele tinha loucura, ele sumia. Ele era louco. Sumia e saia atrás, ele aparecia. Não, o que ele me agradava, assim, ou na verdade o que ele me agrada, é aquele negócio de estar comandando a situação. Hum, boa. Isso pra mim me dá uma segurança, porque eu sou a, igual eu cheguei e você, você é grande. Então é sempre aquele negócio, ah, ela se cuida sozinha. Só que dele eu não sentia isso, ele cuidava, entendeu? Não, vem pra cá, não, faz isso, não, vamos fazer. Então ele me dava essa segurança, então isso me deixava bem, me deixava feliz. E aí, foi indo recíproco, do nada o cara mudou, mudou, mudou. Outra pessoa, mudou, completamente. E aí, a gente foi parando de falar, começou a ficar estranho, começou a ficar estranho. E cara, a gente conversou na semana passada, na quarta-feira, que eu falei, meu, não tem como ficar nessa situação, porque eu não tô conseguindo mais ficar com ninguém. Tava ficando só com você, não consigo. Eu não tenho cabeça pra ficar com outras pessoas, porque não adianta eu sair com o outro e ficar pensando em você, não vou fazer isso. e vamos resolver esse negócio aí. Aí ele falou, ah, depois a gente conversa, mas eu quero ficar com você, tô afim de ficar com você. Aquela mentira, menina, você cai na mentira, né? Eu falo que mulher gosta de ser iludida. Você acredita na ilusão? Você fala, ah, que lindo, ele gosta de mim, o cacete, gosta nada. Ele gosta de ter alguém bonita, legal, inteligente, perto pra mostrar pros outros.